Ah, um papo divertido, curioso, nós ficamos aqui aqui, obrigado pelo carinho de sujeito, obrigado a todos vocês, você fica na van, agora tá chegando o meu amigo José Luiz da Pena, do seu Brasil. Obrigado. Aqui, ó. Jesus, a paz é minha filha, Jesus, um grande filho, o mestre, meu rei, eu sou. Eu não tenho medo de fantasma, eu não tenho medo de ninguém, com Jesus eu vivo numa boa, eu sei a força que ele tem, eu não sei se sou um grande filho, mas eu sei que tenho um grande pai, sei que seu amor está comigo, eu vou em frente e me olhar pra trás, quando às vezes a gente sai do trilho, coração balança, mas não cai. Jesus é o rio de água viva, meu pai e meu tomador, Jesus é meu herói do dia, Jesus é minha morte de amor, Jesus é a paz, a minha alegria, Jesus é o mestre, o mestre, o mestre, eu revestou. Vejo quando eu me entreguei a ele, esqueci o que era solidão, meus problemas são problemas dele, eu posso segurar na sua mão. Por acreditar que ele me ama, é que eu tenho a força de um bucão, quando a noite eu beco minha cama, adormeço numa oração, logo, logo ele está voltando, o seu reino é minha salvação. O que eu tenho a força de um bucão, logo ele está voltando, o seu reino é minha salvação. O que eu tenho a força de um bucão, logo ele está voltando, o seu reino é minha salvação. O que eu tenho a força de um bucão, logo ele está voltando, o seu reino é minha salvação. Jesus é meu herói, meu guia, Jesus é minha fonte de amor, Jesus é a paz, a minha alegria, o seu reino é meu reino é minha salvação. Beijo da Márcia Goldsmith, com a graça de Deus e com a sua licença, estamos começando aqui mais um Brasil Urgente de hoje, que você tenha uma ótima semana, que Jesus, como disse a Mara aí, proteja toda a sua família, todos nós. Você vai ver no programa de hoje, com o som do Fidel, olha o absurdo, uma menina de